No canal aberto desta quarta-feira vamos falar sobre uma doença que atinge quase 50% das pessoas com mais de 65 anos, a catarata. No quadro direito do trabalho e previdenciário vamos tirar dúvidas sobre o PIS-PASEP. Os fatos do dia na capital e no interior, entrevistas, a previsão do tempo para todas as regiões do estado e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar no meio de 30 até 1h30 da tarde.